Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxy Not Included na nossa base do lançou para onde, que trata-se exatamente do lançamento da DLC, essa base iniciou-se quando a DLC foi lançada de fato e até o momento estamos firmes e fortes, né? Por enquanto, pelo menos, né? O que que aconteceu? O episódio passado, se eu não me engano, foi o episódio que eu liberei aqui o aqualhão, né? Acho que só tem mais um rover lá, é, só tem mais um rover e ele tá trabalhando aqui com o restante, mas ele deve estar com a carga bem baixa, viu? É, ele tem 20 KJ, 19 KJ ele tem ainda, tá? Mas o importante é que a plataforma já está aqui, né? Então os duplicantes duplicantes quando eles chegarem aqui, é, inclusive deixou até colocar para fazer umas escadas aqui, que é para os duplicantes terem acesso lá para baixo, né? Eu tenho material aqui, não, não, porque ele tá desconstruindo e pegando, desconstruindo e pegando, tá? Mas eu acho que dá tempo ainda de construir ainda aqui, é, o que que aconteceu aqui? Eu acho que eu tô com o foguete parado para entrar, que é o da Valentina, beleza? É isso mesmo. E eu preciso tirar esses dois módulos aqui, né? Vamos desmontar, vamos acelerar o jogo aqui, desmontar, tá? Eu tô dando tiro pra cá, né? Pra não ficar muito perigoso aqui pros duplicantes, né? Toma muito cuidado. Vou tirar esse módulo aqui e tirar esse módulo aqui, aqui que são módulos Rover. Não, Rover não, de exploração. E aqui o que que eu fiz? Deixa eu, é, colocar já para lançar. Não, peraí, deixa eu ver interior primeiro. Falta, falta construir ali a parte do Frank fazer a pesquisa, tem que pôr o telescópio para ele. Aí, pronto, beleza. Fazendo isso eu já coloco uma tripulação aqui. Pronto, perfeito. É, preciso só mudar o destino. Agora nós vamos explorar esse lado aqui, né? Qual que é o problema? O problema é que eu só posso ir até dez blocos, que não eu não consigo voltar. Na verdade, eu até consigo, mas aí tem que explodir o foguete, né? E aí não vale a pena. Então eu quero ir até aqui, que aí eu consigo explorar três de distância, né? Um, dois, três. Se eu for até aqui. É dar um, dois, três. Tá vendo? Quanto mais para baixo eu for, mais eu tenho que ir para trás. Daqui eu consigo explorar um, dois, três. E aí eu não consigo explorar essa parte aqui, ó. Por causa da distância do foguete. Tá vendo? Eu não consigo voltar. Então já que é para fazer isso, eu vou me enfiar logo aqui de uma vez, ó. É aqui um, dois, três. Ah, aí eu consigo ver até aqui, ó. Aí dez blocos eu vou até aqui. Depois eu consigo voltar. Beleza? Lançou. Lembram que esse daqui era o foguete que estava dando zica? Deixa eu desequipar o traje dele antes que eu esqueça. Aí. Lembram que esse aqui era o foguete que estava dando zica? O que que eu fiz? Reparem como é que está a temperatura agora. Eu passei alguns canos aqui nele, né? Entrando aqui. Pode ver que a água ainda está até um pouco quente ali dentro. A água estava a 90 graus, na verdade. Eu passei outros canos, não adiabático, né? Cano comum, né? Fiz essa volta aqui por dentro e coloquei para sair, né? E a saída eu coloquei numa saída de líquido lá no foguete. Já pousou aqui o foguete da Valentina? Ai, desconstruí o negócio aqui. Deixa eu só colocar aqui, ó. É... Porta de descarregamento. Vamos pôr de tong stênio que aí não tem temperaturas sobre acrescimento. Não tem. Então, beleza. Vai ficar quente aí até... Vou para construir isso aqui. Reparem que eu coloquei uma saída de líquido aqui. Por quê? Para ficar fazendo loop. E aí, com esse loop, eu aqueci de novo aqui dentro, né? Aqueci de novo aqui dentro para saber de onde está vindo o bug, se é que ele vai voltar a acontecer, né? Porque ele já está no espaço. Olha, cara. Isso aqui. Isso aqui. Olha isso. Olha esse acabamento que deram no planeta lá fora. Olha isso, mano. Tá? Isso aqui não aparece, tá? Isso aqui não aparece nesse modo de visualização normal, tá? Só aparece aqui quando você põe para visualizar a temperatura. Olha isso. Isso aqui foi feito por uma criança de 5 anos, né? No paint. Usou a borracha para apagar. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Bom, voltando aqui. Beleza. Então, aparentemente está resolvido. Não estou vendo a temperatura descer. A água vai tender a ficar igual a temperatura, né? Vai igualar o que está dentro com o que está fora. Então, aqui no meio aqui a gente tem 35 graus dentro do cano e aqui a gente tem 33 graus no oxigênio. Então, ainda vai tender ainda a estabilizar e provavelmente vai ficar amarelo aqui, né? Provavelmente vai ficar amarelinho aqui. O Frank já está fazendo ali o trampo dele. Deixa eu ver como é que ele está já de distância aqui, ó. É rapidão, hein? Já está aqui já. Já já ele está lá e ele começa a iniciar essa pesquisa. Vamos lá. A gente precisa focar firmemente aqui na questão do... Ué, não está... Ah, tem que colocar aqui para tirar tudo. Aí, pronto. Agora eu vou construir mais dois módulos de rover. Fazer de alumínio. Se eu não me engano, eu trouxe um pouco mais de alumínio, então eu vou fazer de alumínio. E aqui dentro eu vou levar alguns materiais para construir lá. Eu vou colocar aqui, armazenador. Colocar um de ideia aqui. Pronto. E aí, nesses armazenadores aqui, eu vou colocar o que eu acho que eu vou gastar lá, né? É... Essa parte de poder carregar o peso que quiser dentro da cápsula é muito zoado. É muito zoado mesmo, sabe? Tipo... Chega a ser... Eu não sei. Eu não consigo definir o que chega a ser. Tá? Mas é muito ruim esse negócio. Tipo, porque ele... Praticamente ele mata a mecânica de você carregar o material, seja atirando ou seja utilizando as portas de entrada e saída de carregamento, sabe? Deveria ter um limite, sim, para peso dentro do módulo do viajante. Tá? Deveria com certeza ter. Tá? É... Peso eu digo com coisas no chão, sabe? Tipo, coisas dentro de armazenadores ou coisas no chão. Deveria, sei lá... É... É... Uma tonelada, sabe? Alguma coisa assim. De coisas que você pode carregar dentro que tem peso. Não sei. Teria que dar um jeito, sabe? Mas o problema é que assim é muito ruim. Deixa eu pôr para construir os rovers aqui. Aí, beleza? E... Aqui dentro eu vou... Vamos lá. Eu vou mandar trazer para cá em sub-10 o quê? É... Eu tenho muito material aqui. O que que eu tenho? Eu tenho granito, né? Granito eu tenho bastante. Então vamos pegar aqui granito. Que no caso é mineral bruto. Vamos carregar isso aqui tudo de granito. É... Vamos copiar. Vou levar dois... Quatro... Seis... Oito... Dez. Cem toneladas de granito. Eu não tenho nada de... O que que eu tenho lá de... Ih, o... O rover não aguentou o tranco. O que que eu tenho aqui de... De metal? Né? Aqui eu tenho o grafite. E aqui nessa área de baixo provavelmente eu tenho um pouco de ferro. Tem ferro também e minério, né? Mas... Chega a ser... Quase nada. Mas levando bastante material de construção já ajuda bastante. Mas sem levar nenhum metal é complicado, viu? Eu acho que eu vou levar todo o... Minério de alumínio que eu trouxe. Vou colocar aqui para levar alumínio. Vamos lá. Aqui é sub-10 também. É... Minério de metal. Vamos levar alumínio. Pelo menos por enquanto. Tá. Enquanto eles vão carregando aqui... Vamos lá em Pastorarra. Pastorarra que vai ser o local que a gente vai... Né? É... Eu fiz um negocinho aqui. Um esqueminha aqui, ó. Para passar o petróleo por aqui. E o petróleo resfriar o... O... A nafta que está aqui. Né? Só que a... A nafta já está... É... Já está... Está estranho isso aqui, hein? Já está em 208 graus. Se esse vulcão entrar em erupção de novo eu acho que a nafta não aguenta não. Porque ela está vindo a... Subiu 100 graus. Ah! Se sobe 100 graus cada erupção então é de boa. Ela aguenta ainda aqui mais 3 erupções. Então está tranquilo. Eu só preciso agora colocar duas pontes aqui que eu tenho que descer água para cá que eu parei de puxar petróleo, né? Parei de puxar petróleo. Agora eu vou ficar produzindo petróleo aqui infinitamente. Então eu vou tirar toda essa automação que eu fiz aqui, ó. Vou tirar tudo isso aqui, ó. Deixa a bomba puxar aí. Tirar tudo isso aqui. E agora eu tenho bastante água super pressurizada aqui. Essa bomba também fica aqui para puxar. E aqui está tudo certo, beleza? Ó, ela já voltou a puxar ali o petróleo. O que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu ver se eles construíram já aqui as pontes. Já construiu. Aí eu vou dar um plier de cada lado aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Opa, não era para ter dado aqui, não. Aí, pronto. Agora eu vou tirar esses dois canos daqui do meio. E esse cano aqui eu vou usar para descer água. Na verdade, não é esse aí. É esse aqui, ó. Esse cano aqui sai fora. Na verdade, não sai não, porque esse aqui é o cano que a bomba pega a água poluída. Então esse aqui entra para cá. E esse aqui sai. Até aqui. E aí, esse cano aqui. Vamos construir ele até lá em cima. Ele vem até aqui. E aqui ele pega essa água aqui, né? Eu podia dar prioridade para descer, né? Com uma ponte aqui. Fazer assim, ó. Dar prioridade na descida. Ponte de líquido. Aqui. E aqui. Pronto. Aí agora vai ser a prioridade da saída dessa água. Para ir lá para baixo para a produção do petróleo. É uma água que já sai quente. Então está tranquilo. E aqui sim. Aqui agora eu coloco o cano aqui onde faltava. Esse cano aqui eles vão remover. Beleza. Aí vai entrar no filtro tudo junto aqui. Vai ser filtrado. Vem para cá e produz petróleo. Sem parar. Enquanto tiver água, vai produzir petróleo. Enquanto tiver petróleo, a bomba puxa. Enquanto a bomba puxar, produz petróleo. Ok. Agora, vamos lá. Vamos para essa parte aqui. Eu acho que já está carregando já. É, já está carregado. Quatro já. Eu preciso começar a trazer material para cá. Né? Então eu vou puxar aqui um trilho. Quanto eu tenho de material de trilho aqui? Cara, pior que eu não tenho quase nada de ferro aqui para puxar trilho. Eu preciso escavar aqui ferro, mas eu acho que também não tem muita coisa não, viu? Aqui de minério. Deixa eu ver. Eu vou ter que ir atrás do planeta que tem o vulcão de ferro mesmo, viu? Para poder produzir o aço aí infinitamente. Porque aparentemente acabou o meu minério de ferro também, ó. Se tiver, deve ter pouca coisa. É, tem um pouquinho aqui e é isso, mano. Então, como não tem muita coisa, eu vou ter que puxar essa logística, esse trilho. Eu queria puxar até lá embaixo para eles trabalharem. Mas como por enquanto está complicado, eu vou puxar até aqui, ó. Porque aqui ele já vai sendo resfriado, né? O carregador de transporte aqui, ó. Ele entra aqui, né? Aqui ele já vai sendo resfriado, né? Por causa da temperatura aqui, ó. Já está passando aqui por dentro o cano, ó. Já está resfriando tudo. Aqui ele já está ligado na eletricidade. Perfeito. Então, é só esperar eles construírem para começar a mandar as coisas. Alguém está morrendo de fome. Quem seria? Frank? Tá. Como é que está o Frank aqui na pesquisa? Ah, ele já está pesquisando já em volta, já. Perfeito. É, vamos lá. Acho que o foguete da Valentina deve estar carregado já. Vamos mandar ela lançar. É, já está pronto já para ela lançar. Tudo certo? Tudo certo? Não, não está porque eu parei de atirar para o lado certo aqui, ó. Vamos virar ele para cá para carregar o foguete da Valentina. Eu acho que aqui dentro já está tudo ok. Vamos ver o interior. É o que eu tenho de alumínio, uma tonelada. É o suficiente para construir lá o... Ah, vamos levar vidro. Verdade, fazer o painel solar lá. Já ia esquecendo. É, material fabricado. Vidro. Deixa eu só tomar cuidado aqui para ninguém tomar um tiro aqui. Hum, tomou um tiro ali. Só porque eu falei. Quanto de vidro eles pegaram? Vamos ver. Duas toneladas? Tá bom, né? Tá bom. Dez painéis solares, tá bom. Tá bom. Pode parar com o vidro. Vamos mandar a tripulação para cá. Eu acho que eu vou trazer mais alguns trajes. Eu vou diminuir isso aqui para... Eu estou com mil dos... Eu vou colocar mil e duzentos quilos de máximo. E vou mandar trazer para cá trajes. Trajes de chumbo. Beleza. Se eu não parar aqui, eles vão ficar colocando infinitamente trajes de chumbo aqui, mano. Já estou até vendo já. Eles não estão respeitando o peso. Eles não respeitam o peso quando é traje, ó. Eles ficam trazendo sem parar. Então parou. Agora tripulação. Pior que eu acho que esses trajes de chumbo aqui não estão carregados, né? Tá. Vamos assim mesmo. Tripulação. Nem lembro quem é que vai para lá. É o Gabriel, né? E a Jana. É isso mesmo. Jana já entrou. Tira o traje. Falta um. Aí. Gabriel já entrou. Tira o traje. E aí eles vão compartilhar esse espaço aqui. Deixa eu desmontar isso aqui. E fazer duas camas. Apesar de não precisar, né? Mas eu vou fazer duas camas. Vamos mudar aqui o destino. Aqualhão direto. Pode lançar. Já lançou. E vou fazer duas camas aqui para eles. Podia ter levado um pouco de plástico, né? É, tudo bem. Fazer dois bercinhos aqui. Estranho. Só tem 40 toneladas disponível. Granito, 20 toneladas. Mais 20. Mais 20, 60. Mais 20. 80. Mais 20, 100 toneladas. Que estranho. Caramba, tem pouco oxigênio aqui dentro, hein? Eu tenho que mandar eles já trazer para cá o oxílito. Quando eu chegar lá. Vamos colocar tudo isso aqui agora em... Na verdade eu vou colocar em subir um e tirar todos os materiais para... Pronto. E aí cai tudo no chão. Aí, beleza. Chegando lá eu coleto o oxílito. Tem muito oxílito lá no chão. Vou trazer para dentro do foguete que vai ajudar eles bastante durante o processo lá. Agora falta lançar o foguete da Valentina. Que já está carregado. Está carregado o suficiente. Tá. Para de atirar. Tira para cá agora. Só um pouquinho. Deixa eu só... Botar a Valentina aqui. Tripulação. Mudar. Eu fui buscar aquela hora... Já lança aí. Aí, boa. Como é que está aqui a situação? Já carregou quanto? Carregou 3 toneladas lá. Carregou 3. Eu tenho quanto de ferrugem aqui nesse asteroide? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver quanto de ferrugem eu tenho aqui. Se vale a pena gastar para produzir o ferro. Nossa senhora. Eu tenho 39 toneladas de ferrugem. Isso dá, eu acho que umas 15 toneladas de ferro. Acho que é isso. O que está acontecendo aqui? Eu estou com um déficit de oxigênio na base, né? Pode ver que não está produzindo direito aqui. Então, eu vou fazer aqui nesse cantinho aqui. E guardar o cloro em algum lugar aqui no canto. Eu tenho algum lugar onde já tem um airlock pronto para eu fazer isso? E aí seria melhor. É, aparentemente não. Mas como eu vou trabalhar com cloro, para não dar nenhuma zica, vou fazer o mais baixo aqui que eu puder. Então, acho que eu vou fazer aqui então. Fazer aqui nesse cantinho aqui. Aqui embaixo tem tanta coisa. Inclusive cloro. Eu vou aproveitar que esse cloro está aqui, na verdade, e vou jogar aqui para cima o que eu quero fazer. Eu vou usar esse lado aqui. Vou usar essa área aqui. E aí vou jogar esse cloro aqui para baixo. Desoxigenador de ferrugem. Vamos fazer de... Nossa senhora, meu. Está escasso aqui o negócio, hein? Vou fazer ele aqui. Acho que aqui dá bom. Assim, eu tenho que fazer alguns, né? Vou ter que fazer de urânio, mas, mano, tem que fazer. Não tem jeito. Dois, três, quatro, cinco. Cinco eu acho que está bom. Certo, a maior parte do cloro já vai ficar aqui em cima. Se eu fizer isso aqui. Na verdade, isso aqui, né? Ele necessariamente não precisa ter três de altura. Tá? Se você trabalhar com três líquidos, é melhor. Mas acredito que vai dar para fazer com dois, sim. Eu já consegui fazer com dois. Vamos tentar aí. É preciso gastar essa ferrugem. Preciso gastar, mano. Não adianta. Tem que gastar. Ó, um airlock pronto já aqui, ó. Deixa eu colocar um bloquinho aqui e um bloquinho aqui. Está pronto. E aí eu tenho que jogar dois líquidos aqui, né? Vamos lá. O primeiro líquido pode ser... Água salgada? Eu tenho. Água salgada é boa. É, acho que eu não vou ter porque eu estou com os esvaziadores, né? Espalhado por aí. Mas deixa eu ver aqui. Se eu não tenho algum lugar para enxugar. Tem etanol? Pode ser etanol e água. Etanol eu tenho. Estou trazendo já. Beleza. Tem mais? Tem. É o mesmo esquema da célula, tá? Aqui. Não muda nada, viu? Cobriu a parte de baixo ali com algumas gramas. Jogou mais 30 quilos ali. O Lucas está trazendo mais um pouco. Quanto o Lucas está trazendo? Espero que seja uma quantidade razoável, né, Lucas? Aê, boa. 200 quilos. Agora eu gostei. Agora a gente troca de etanol para água. Pode trazer. Pode ativar autoengarrafar aí. Quem quiser. Ok. Deu tudo certo. Uma garrafinha só. Tá bom. Beleza. Desconstrói. E agora eu preciso fazer isso aqui, né? Preciso separar os dois líquidos aqui entre eles. Eu acho que dá para fazer, tá? Quase certeza aqui que vai rolar assim. O painel de líquidos está assim, ó. Dessa forma. Só que a gente precisa deixar só o oxigênio aqui em cima, hein? E tem uns gás estranhos aqui. Não queria, mas vou ter que bombear, hein? Fazer com 3 de altura aqui. E a gente fecha aqui. E aí eu faço o airlock aqui no cantinho, ó. Ninguém escava granito nesse asteroide? Tá de sacanagem, né? Tá maluco? Pior que quase ninguém mesmo, ó. Só tem 5 que faz escavação. Pronto. O chumo também faz. O samuca também faz. Escavação dura. Vamos lá. Esse povo está muito folgado. Tá bom. Agora um monte de gente faz. Acho que mais fácil do que bombear é eu fazer o seguinte, ó. Vou desconstruir. Limpar, né? Fazer até 3 de altura. E aí depois eu só finalizo. Pronto. Vou voltar aqui para ser mais rápido esse negócio aqui. Eu vou até pingar aqui o que eu quero pingar aqui. O que é que eu quero pingar aqui? Eu tenho nafta? Não, né? Claro que não. Petróleo? Petróleo eu tenho. Tá ótimo. Só para fazer o airlock. Subir aqui mais um. Ai, caramba. Não tem ninguém que escava obsidiana. Ó, o Lucas pode, ó. O Lucas é o que está mais perto aqui. Boa, Lucas. Aê. Espera aí que não pode fazer a parte de cima não. Tem que esperar eles construirem embaixo. Vamos dar uma olhada lá em Pastor Arra? Que eu mandei eles construírem algumas coisas lá. Será que eles já fizeram? Já fizeram. Aí aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar para carregar tudo mesmo. Estou nem aí. Tá? Tudo. Só que em Sub-1. Tá? Por que Sub-1? Porque tudo que tiver abaixo de Sub-1 em armazenamento, ele não vai trazer. Tá? Então, por exemplo, a comida. Então, na verdade, eu vou tirar o comestível, né? Vamos ser inteligente. Comestível, ingrediente. Aí, boa. E eu não vou construir muita coisa aqui nesse asteroide, não. Pode ir levando as coisas aí por enquanto. Sem problema. Se eles não tiver nada para fazer, pode... Ah, tem que ativar o armazenamento manual, né? Aí. Pronto. Eles já começam já a trazer para cá. Só que eu ainda não defini um local para cair esse material. E eu acho que eu fiz besteira aqui no... Eu não sei se ele vai mandar para os dois lados aqui. Mas eu acho que vai sim. Acho que vai mandar para os dois lados. É uma saída verde entre várias... Branca. Ele manda um para cada lado, se eu não me engano. Sufocando. Muito bom, hein, Gabriel? Aí, mano. Você tá vendo? O cara é diferenciado, pô. O cara é diferenciado. Caixa aqui. Pode fechar aqui já também. A Jana fez uma bagunça porque... Valentina tá ok. A Valentina é mineradora, né? O Frank tá pesquisando ou não? Já terminou. Pô, já terminou faz tempo. Agora eu tenho que voltar com ele para casa. Ele tem 10 blocos de volta, né? Beleza, ele vai voltar por cima. Ele ainda vai pesquisar mais um pouco aqui, ó. Essa área aqui. Ele ainda vai pegar. Então eu vou descobrir o que tem aqui, ó. 10 de 10 blocos. Só voltar, Frank. A Valentina tá aqui. Cadê o outro? Meu Deus do céu. O que tá acontecendo aqui, mano? Ah, é que tá ancorado. Libera aqui. Nenhum. Aí. Limpa o chão. Eles estão com pouco oxigênio aqui, viu? Se eu ficar dando esses vacilas aí. Deixa eu dar uma atenção pra eles aqui. Esse traje aqui. Cadê o traje? Ó, traje 94%. Vai pra Jana. E o outro traje. Aí vai pro Gabriel. Pronto. Ok. Agora vamos lá fora. Né? Eu vou diminuir um pouco a velocidade aqui. Lá fora. O que que eu posso fazer aqui? Primeira coisa que eu tenho que fazer é descer. Né? Eu tenho que botar mais um bloco aqui de altura aqui pra eu poder descer. Na verdade eu vou acelerar aqui porque não tem porquê deixar nessa velocidade, não. É... Tá pingando lá embaixo um monte de lixo radioativo. Ó, tem 8 quilos. Nossa, um monte. 8 quilos. E aí aqui eles têm acesso a todo o material que caiu, inclusive o... Por que que eles não tão saindo? Ah, eu não lancei os rovers, né? Eu botei pra descer direto aqui, pô. Quanto de combustível tem? 15? Ah, tá. Vou subir e descer de novo. Só lança. Ah, meu filho. Demorou. Quem tá morrendo de fome? Gabriel Balardinho. Gabriel tá de sacanagem esse episódio aqui, né? Não lançou por quê, meu filho? Ah, tá. Porque essa plataforma não tá automatizada. Desculpa. Sempre esqueço. Lançou. Mapo Estelar. Vamos pousar os rovers agora. Pior que eu acho que eu não tenho muito lugar pra pousar eles não, viu? Se eu pousar aqui ele fica preso. Pousei um ali. Dá pra pousar aqui, né? Não, não dá. Nem aqui porque eu construí. Nem aqui. Rapaz. Aqui dá. O outro vai aqui. E o outro vai lá embaixo também. Ah, ela já pousou lá. Pode desconstruir. Pode desconstruir. Aqui ele não consegue... Ah, os dois aqui não vão conseguir sair. Eu tenho que tirar esse bloco aqui. Ok. Os duplicantes já começaram lá em cima a trabalhar. Tira esse aqui. Esqueci do foguete. Tem que descer de novo. Ae, pousou. Vamos lá. Agora eles podem trabalhar aqui, né? Reconstruir rovers, olha lá. Mas eu quero primeiramente trazer pra cá o oxilito. Que no caso ele fica em minério consumível. Oxilito. Nove. Né? Pra não ter problema aqui. Não vou acabar tendo problema aqui com o oxigênio. Já tá em 15 quilos só. Eu já vim sabendo disso porque eu sabia que tinha um monte de oxilito, né? Por isso que eu não carreguei o oxigênio desse foguete aqui. Lá em Pastorarra tá tudo pronto já. Eles já estão carregando já, aparentemente. Já tá tudo carregado, pelo visto. Ó, tá vendo? Tem de tudo. Eu vou colocar isso aqui tudo pra lançar só com 200 quilos. Né? Os tiros já estão passando direto. Novo planetóide. Sujudo. Ah, é o asteroide da árvore. Que tem o experimento 52B. Pra fazer resina. Liberado. Sujudo aí. Beleza. A gente podia ir pra lá, hein? Interessante. A gente podia ir pra lá. Deixar ele voltar. É, o foguete de colonização, no caso, é o que tá com a Valentina e com... Na verdade, não, mano. Eu preciso... Não. Eu preciso ir no que tem os vulcões de minério. Eu preciso pegar os minérios. Minério, não. Eu preciso ir aqui, ó. Cheúsa. Cheúsa. Deve ser Cheúsa. Ó, vulcão de ouro, vulcão de cobalto, alumínio e ferro. Eu preciso... E cobre. Né? Tem todos os vulcões. Eu preciso ir aqui. É... Eu preciso liberar esse material aí. Quanto antes. Tá faltando demais toda hora. Não dá, não. Vocês são minhas ou vocês não querem trabalhar? Eu podia mudar a saída aqui pra eles colocarem o traje pra carregar, né? Só que gasta mó espaço, mano. Dá pra colocar aqui, ó. Só que eu perderia aqui o refeitório. Eu perderia um monte de coisa. Toda hora eles têm que respirar. Descer logo aqui, ó. Pra ir atrás do grafite. E aí com esse grafite aqui a gente já consegue brincar um pouquinho já. A Jana, além de dormir no chão, ela tem medo do escuro. Eu realmente, eu... Né? Esqueci desse pequeno detalhe aí da Jana. Tem medo do escuro. Eu tô estranhando porque que eles não tão saindo do foguete. Tá marcado pra todos. Eles têm saída pra cá. Ah! Não tem aqui, ó. A escada. Construir aqui a escadinha, pô. Rocha ígne. Tô estranhando que eles não tão saindo. Aí eu tava configurando lá... Nossa, agora tá cada vez mais planeta. Aí complica, né? É... Mudar o destino. Por enquanto eu vou ir bombardeando lá a quad. Bombardear com todos. A quad. A quad. E a quad. Olha o tanto de tiro. Imagina se eu tivesse colocado pra lançar a cada 2kg. Como é que isso aqui ia ficar? Olha que bonito isso. Beleza. Agora eu consigo gastar aí os tiros, né? Que eu tô dando. Inclusive eu preciso reforçar aqui a malha de tiros, né? É... Nossa, eu tô muito tentado a dar o tiro passando direto por aqui, ó. Porque aí ele vai pegar naquele ali também, ó. E aí o tiro passaria por aqui, ó. Né? Já tá na reta, já. Aqui, ó. Ele atira aqui. E depois ele muda. Esse aqui não tá ligado em nada. Dá pra ligar esse aqui nessa linha que tem passando aqui? Ela tá com quanto de energia nela? Ela tem uma carga potencial de 6.720. Mas ela fica ali entre 400, 170. Ela tá ligada também o... É. Tá, vai nela mesmo. É que eu tô com preguiça de puxar esse cabo. Eu nem tenho material, na verdade, pra puxar esse cabo daqui pra lá. É, eu tenho... 8 toneladas de cobre. Eu achei que eu não tinha. Eu olhei aquela hora e eu não tinha cobre, né? Tá bom. Se eu tenho 8 toneladas de cobre, então eu vou puxar. Eu só preciso repetir o processo de resfriamento desse cara aqui, né? Igual eu fiz aqui, ó. Assim. Então eu tô aí que colocar um bloco lá. E dar uma gotinha de nafta aqui. Não tô passando nenhum líquido aqui, né? Mas deveria. Essa água aqui... Pode ser essa água. 97 graus não tem problema não. Assim, ó. Puxa aqui. Nossa, odeio quando acontece isso. Barrei no botão. Desce aqui. E sobe aqui. Aí eu dou um pliers nesse cara aqui, ó. E preciso jogar algum líquido aqui dentro, né? Assim. O que eu joguei do lado de lá? Foi nafta? Uma pingoladinha de nafta, né? 27 quilos. Tem um pouquinho aqui. Vou pegar já. Na verdade, tem um pocão, né? Tem um monte de nafta aqui. Tá quente aqui. Ó. 300 graus aqui o dióxido de carbono. Não sei por quê. Olha se eu consigo trazer pra cá uma nafta já no esquema. E vamos voltar em aqua de lá pra parte onde eu tô produzindo meu... Eu vou fechar dessa altura aqui, né? É. Fechar dessa altura aqui. Se não, Marcelo. Assim é pior. Termina embaixo e aí depois vai fazendo pra cima que é mais fácil. Não faz assim que você sabe que vai demorar. Aí, beleza. Tá bom de nafta. Vou trocar esse cano aqui também, ó. Por que eu não consigo trocar esse cano? Ah, troquei sim, pô. Remove essa parte aqui. Ó, deu certo aqui a descida da água pra... Direto pra produção de petróleo. Descendo, ó. Descendo. Já sai direto da turbina lá. Entra aqui. Ah, mas não é pra pingar aqui, não. Não é pra ter esse loop aqui mais, não. Pode parar. Aí, ó. Perfeito. É isso que eu quero. Esse loop aqui era por quê? Era por causa da água quente que vinha do processo de resfriamento ali da nafta, né? Se não, não vai puxar quase nada aqui de petróleo. É. Parou nafta aqui, ó. No buraco. Aí eu tenho que automatizar esse cara aqui agora. É... Com esse aqui, né? Eu consigo construir aqui? Eu venho até aqui. Depois desce aqui. E aqui eu ponho só uma portinha filtro só. Só pra ele não ficar puxando essas bolinhas. Acho que constrói tudo aqui sim. Continuando a subida aqui. É... Eu tenho que fazer esses dois aqui também, ó. Se não, depois eu não consigo. Apesar que pra mim não importa muito qual que vai ficar de qual lado não, viu? Pra mim só importa mesmo é transformar o material, viu? Acho que eu tô... Acho que eu tô sendo inocente aqui, viu? Eu não tô me importando muito pra que lado que vai. Vai pra cima ou se vai pra baixo. Eu só quero produzir o ferro. Vai gastar esse ferrugem? 39, quase 40 toneladas de ferrugem. Ó, a Valentina ainda tá picotando lá o asteroide, ó. Tem ainda 21 toneladas. E já vai acabar já. Vou até mandar ela de volta já. Porque vai acabar e eu vou acabar esquecendo. Então já muda e já vai pra volta pra casa. Meu, por que que ninguém veio construir essa escada? Por que que eles não tão saindo do foguete? Vai acabar o oxigênio deles e vão morrer, mano. Tem 15 quilos. Apesar que eles tão de traje, não vai gastar, né? Pera aí, por que que eles não tão... Entende. Eu mandei construir com um produto que tava inacessível. Mas é estranho porque os rovers, eles tão com acesso. Bom, pelo menos agora os duplicantes saíram, né? Será que os rovers conseguem cavar alguma coisa aqui? Tem cal aqui, né? Não, não conseguem. A maior parte eles... Só conseguem cavar superficialmente, só. E ainda corre o risco de ficar preso ainda. Mano, quer saber? Eu acho que aqui tá bom. Eu acho que dá, viu? Eu não acredito que aconteceu isso, mano. O petróleo... Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Impossível, mano. Impossível isso aqui ter acontecido. O petróleo tava parado aqui já. E aí quando eu desconstruí, ele simplesmente caiu pra cá e o outro caiu pro outro lado. Empurrado pela água. Tá bom, né? A gente aceita. Vai fazer o quê? E aqui eu vou construir um bloquinho permeável ao ar. Assim. Eu espero que dê certo, tá? Porque eu não sei não, viu, mano? É que eu precisava garantir pelo menos algum gás aqui dentro. Tinha que ser o cloro. Se não tiver nenhum gás aqui, ele vai jogar os dois pra cima. Na verdade, não pode estar no vácuo. Deixa eu subir esse filtro aqui pra 200 segundos. E toda vez que tiver acima de 10 quilos, ele puxa. Beleza. Aí agora ele vai começar a puxar da maneira correta. Agora ele vai puxar as bolhas de 10 quilos mesmo. Eu vou começar com um desoxigenador aqui só pra ver o que acontece. Como aqui dentro já ficou no vácuo, qualquer coisa a gente separa isso aqui aqui dentro mesmo. Mas eu preciso colocar pelo menos um aqui pra trabalhar. Tem energia aqui, não tem? É, tem, mas tá vindo de baixo. Se pôs esse troço pra funcionar. Porra, nenhuma entrega pendente? Eu construí isso aqui do quê? Ah, minério de urânio tá indisponível mesmo, né? Sua anta. Fazer de minério de ferro. Que aí ele vai produzir minério de ferro e vai fazendo os outros já. Será que eu consigo botar pra construir outros? Não, né? Eita, que falta que faz o mod de construir sem o material. Né? De poder mandar construir sem ter o material, na verdade. Esse é o mod. Aí eu coloco aqui um bloquinho de... Vamos tentar só isolar. Se eu conseguir trazer pra cá o cloro, seria outra história, né? Porque aqui no chão tem 5 quilos de água. Não, não dá. Ele não vai evaporar aqui nessas condições aqui. Ok, vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aqui. Ele vai empurrar pro lado uma dessas duas bolhas. E ele não vai conseguir jogar aqui dentro aqui. É... Os blocos estão indisponíveis. Vamos colocar isso aqui assim. Subir o quê aqui? É... Pra onde tá indo? Gás? Tá indo pra cá o cloro, é isso mesmo? Ok, beleza. Tá. Eu acho que com isso aqui, eu já consigo fazer um esquema aqui. Eu vou dar uma roubadinha aqui. Novidade, né? Tá, já tem oxigênio em cima. O que eu vou fazer agora? Vou desconstruir esse cara. Mecânicas, vamos ver. Como só tem oxigênio e... Eu vou forçar uma entrada do cloro aqui, ó. Certo? Esse cloro aqui, eu vou forçar ele pra cá agora, ó. Então eu vou botar esse bloco aqui. Vai ter que ser de aço mesmo, meu amigo. Não sei se repararam, mas deletou o resto do cloro que eu tinha. Eu tinha mais cloro. Ou ele virou... Ah, virou uma bolha de 1 quilo. Ah, que ótimo. Filha da mãe mesmo, né? Tá, eu vou tirar o bloco. Ele ficou com o petróleo dentro do bloco, ó. Pra quem não percebeu, o petróleo tá dentro do bloco, ó lá. Eu vou secar. Come on. Ok? Aí o cloro vai ir pra cá. Ele vai ter que entrar aqui dentro aqui depois, ó. Tô esperando só ele cair aqui. Aí, esse aqui vai cair aqui. Ó, meu filho. Tem alguém preso lá em Aqualhão. Que porcaria. Eu botei pra escavar lá embaixo e esqueci. E eles não têm muito oxigênio disponível. Nossa, eles estão aqui embaixo já. Quem é que tá preso? Tá preso nada, Jana. Não é uma vergonha essa cara. Chegaram até lá embaixo, ó. Quem falou que eles não chegavam? Beleza, voltaram pra casa porque ficaram sem oxigênio, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Mas eles foram bem lá, viu? O Gabriel só aqui. Cadê a Jana? Nossa, o Gabriel tá aqui. E a Jana também. Mano, eles tão muito rápido dentro d'água. Olha isso. Eu não consigo acompanhar eles, ó. Imagina se a escada fosse de plástico. Que isso, bicho? Tem uma coisa errada aí. Ah, eles tão indo pegar oxilito. Mas eu acho que não tá dando tempo deles trazer. Deixa eu botar aqui embaixo. Vamos voltar lá pra aquad lá, que eu quero finalizar essa mecânica aqui. Então, beleza. Aí, boa. O que eu vou fazer agora? Eu vou desconstruir esse cara aqui, certo? Pra forçar esse cloro pra cá. Aí. Agora o cloro tá empurradinho aqui no canto, certo? Com esse cloro aí agora, eu só vou desmontar esse aqui agora. E depois eu construo de volta. E aí a gente depois vai pressurizando uma por uma. Deixa eu puxar aqui o fio já. Beleza. Ok. Vamos ver se tá separadinho os líquidos. Ok também. Aí aqui eu ponho de volta os blocos. Eu tenho algum bloco aqui? Será que dá pra construir já? Não tenho. Tá bom, mas aqui já deu certo já. Aquela mecânica entruncada, né? Parece que não vai sair, mas sai. Constrói aqui. Constrói aqui. Constrói aqui. E daqui pra frente vai ser tudo no minério de ferro. Assim que ficar disponível. Entrou alguma... Oh, estragou meu airlock. Ai, eu não acredito nisso, mano. Depois de tanto trabalho... Tá, peraí. Antes de jogar alguma coisa pra cá, vamos fazer um airlock aqui de novo aqui. Vamos tentar no petróleo de novo? Vamos lá. Só uma gotinha. Pior que entrou cloro aqui outra vez, mano. Entrou dióxido de carbono. Beleza, deu certo. Caiu aqui só o petróleozinho só, de leve. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Não vai dar certo. O cloro subiu tudo. Aí agora tem dióxido de carbono também. Ai, mano. Tá vendo tão bem. Estragou o airlock. Mano, eu... Putz. É que também eu fiz com água, né, mano? Aqui essas 36 gramas de água é sacanagem. Tá bom, vou finalizar esse episódio por aqui. Infelizmente, canelada aí no finalzinho. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho